Por causa da falta de público no ato da esquerda do Dia do Trabalho, organizado pelas centrais sindicais em São Paulo, Lula decidiu atrasar sua participação no domingo. Seu pronunciamento estava programado para acontecer às 13h, mas ocorreu por volta das 15h30. Mais cedo passaram pelo local o ex-prefeito e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, e o pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, Guilherme Boulos. Segundo o Metrópolis, a culpa pela baixa adesão ao ato do líder das pesquisas caiu no colo das centrais sindicais. Petistas afirmaram que os sindicatos estão apresentando baixa capacidade de mobilização. Inclusive, o que aconteceu neste domingo não foi episódio inédito. Ainda de acordo com os aliados, a adesão vem diminuindo, sobretudo pelo fato de as centrais pararem de promover sorteios, alguns deles até de carros, para tentar atrair sindicalistas para esses atos. Zé Maria. Sorteio de carros, de apartamentos e shows caríssimos, com artistas do momento. Tudo isso com o dinheiro do trabalhador. Antes da reforma trabalhista, o que existe que o Lula quer acabar e que o Ciro Gomes também? O que existia? Uma contribuição compulsória. Isso não é contribuição. É um estorquinho do dinheiro do trabalhador. Um dia de trabalho por ano. E essas centrais sindicais nadavam em dinheiro. Eu defendo o sindicalismo. A gente vê por aqui sindicatos funcionando, como CNI, CNT e outros sindicatos patronais. E também deve acontecer a mesma coisa. O sindicato de trabalhadores que defenda realmente os trabalhadores e que seja para quem quer. Ou seja, você só contribui, você só se filia a um sindicato que tenha a sua cara. Que seja um defensor da sua atividade, da sua categoria. E não pegue o dinheiro do sindicalizado e vá gastar em campanha eleitoral e em pessoas que você não defende, que você não gosta. É isso que está acontecendo com o sindicato brasileiro. Houve aí, inclusive, uma união entre as centrais sindicais. Durante o governo Collor, houve ali um entendimento dos políticos que mandavam que era preciso criar um braço sindical. Se criou, então, a força sindical, com Medeiros. E aí, o PT da CUT se engalfinhavam ali na luta por sindicalizados e a força sindical cresceu. O Paulinho da Força ganhou a força sindical do Medeiros e hoje comanda a força sindical. E agora a gente vê aqui o ocaso dessas centrais sindicais. Elas estão aqui entregando prédios inteiros, em alguns casos vendendo salas, vendendo representações, exatamente porque acabou aquela mamata. Então, as centrais sindicais não têm mais força econômica para sortear apartamento, sortear carros e fazer shows. Um sindicato tem que mobilizar a categoria pelo que produz, pelo que defende a categoria. e não fazer proselitismo político e gastar o dinheiro nisso aí. Isso teve um custo. Isso custou o dinheiro, essa reunião. Quem pagou? O sindicalizado, o trabalhador. Foi ele que pagou, às vezes, sem querer. Isso aí. Um debate político. Lula fez campanha eleitoral nesse encontro de sindicalistas. Então, é o dinheiro do trabalhador que foi gasto nisso aí. Por outro lado, também, não há mais autonomia, autoridade de sindicatos assim desse nível, porque eles não defendem a categoria. O sindicato que eu defendo é o sindicato forte, sindicato de raiz, que cresce, que está ali defendendo o trabalhador setorialmente. Aí sim, ele vai ter filiados e vai ter dinheiro para trabalhar. Acabou a mamata. Você, Fiuza, três minutos. Olha, isso aí parece um túnel do tempo, né? A gente não tinha que estar discutindo absolutamente Lula hoje, 2022, no Brasil. Isso aí é um grande atraso. Isso aí é uma grande zombaria. A política brasileira toda, toda, seja qual for a sua preferência. Você está discutindo Lula em 2022. É uma zombaria. O Lula teve a sua chance. Ele foi candidato várias vezes à presidência. Foi eleito. Teve a sua chance. Mandou no país durante 13 anos, mais de 13 anos. E fez o que fez. Hoje, volto a dizer, essa elite estranha, apodrecida, desistente dos seus valores, quer fingir que os crimes que o Lula cometeu não foram cometidos por causa daquela manobra, daquela coreografia judiciária que nós assistimos. Os crimes que o Lula cometeu são conhecidos pela população brasileira. Eles foram julgados e sentenciados em três instâncias. Ninguém veio dizer que esses crimes não foram cometidos. Nós sabemos o dinheiro que foi devolvido. Só de dinheiro devolvido. E olha, Vitor, foi uma fração do dinheiro roubado que foi devolvido. Foram bilhões, meia dúzia de bilhões de reais. A população brasileira sabe disso. Não adianta vocês ficarem nessa pantomima. Não adianta vocês que estão se desmoralizando, até muitos que a gente admira, pessoas, personalidades, apostando no cinismo assim, uma aposta dobrada, triplicada no cinismo. Vocês acham que vai colar esse negócio? Então, a impressão que eu tenho é a seguinte. Tudo bem, você faz as pesquisas estratosféricas. Lula tem 283% das intenções de voto. É o mais querido, é o preferido para combater a corrupção. Vocês inventem isso tudo. O problema é de vocês, com a consciência de vocês. Agora, encontrar uma correspondência na rua, com a população em massa apoiando esse personagem, que já não é mais o tempo dele, que já fez o que fez, eu acho que isso é impossível de acontecer num país onde a maioria da população é honesta e sabe exatamente o que aconteceu no seu passado recente. E olha, justamente sobre os atos desse domingo, é a nossa enquete de hoje. Já está no ar a pergunta, lá no site da Jovem Pan. Você apoia os atos deste domingo em defesa da liberdade? Sim ou não? São as alternativas. É a nossa enquete de hoje, que já está no ar para você, lá no nosso site, www.jovempan.com.br. 24 horas por dia você encontra informação atualizada lá no portal da Jovem Pan e durante os pingos nos is. Você sabe, sempre tem a nossa pergunta do dia, queremos a sua participação também. E daqui a pouquinho, no final do programa, a gente traz para você o resultado final da nossa enquete. Você encontra também informação e todo o nosso conteúdo pelo Twitter. Siga por lá o perfil da Jovem Pan, é o arroba Jovem Pan News. Já são mais de um milhão de seguidores. Se você ainda não segue, siga também. Oceana, aqui nos dias do resultado da manifestação promovida pelo PT, com baixa adesão popular e os sindicatos culpam justamente a falta de mobilização dos próprios sindicatos. Ana? Mas por que precisariam de sindicatos? Se é uma manifestação orgânica, se o ex-presidiário é o líder das pesquisas, de acordo com alguns institutos, por que os sindicatos precisam se mobilizar para levar as pessoas para a rua? Deveria ser uma coisa normal, uma coisa natural, uma coisa orgânica, uma conexão real com o povo. E o problema é que hoje as agências de checagem estão nas palmas, nas mãos das pessoas. As pessoas conseguem entender e ver o quanto nós fomos enganados, o quanto nós fomos ludibriados, e que essa gente fala por uma bolha, são as bolhas hedonistas, que são várias pessoas da área do entretenimento, algumas do esporte, políticos, a elite, os intelectuais que vão para Boston, que vão para Harvard falar mal do Brasil, e não conseguem ter uma conexão honesta, uma conexão orgânica. Eles não falam para ninguém, a verdade é essa. Pode pedir sindicato para se organizar, pode dar discurso em rede social. Aliás, o Lula, ultimamente, ele tem sido um excelente cabo eleitoral do presidente Bolsonaro, que quanto mais fala, mais bobagem fala, mais as pessoas entendem o quanto ele conseguiu enganar, mas não consegue enganar todo mundo por muito tempo. A verdade está escancarada, não apenas nas imagens que nós estamos vendo, no desastre que foi a manifestação, mas isso aí significa o que nós sempre estamos falando aqui, não pode ser tão diferente do que o povo sente em relação ao Lula não sair às ruas. É muito complicado, é muito difícil a gente entender. As pesquisas dão que Lula está na frente, Lula não sai às ruas, até agora não vimos Lula nas ruas em absolutamente lugar nenhum do Brasil, nem no Nordeste, que ele considera um reduto do Partido dos Trabalhadores, nem lá ele vai mais. e agora as imagens aí vêm para coroar o que nós estamos pensando já há algum tempo. Lula não é do povo, Lula não é popular, Lula não está na frente nas pesquisas e obviamente que eles vão continuar falando entre eles. A bolha hedonista falando para os sindicatos, falando para os intelectuais, falando para os ministros do STF e o povo de fora. Mas se as urnas realmente forem corretas nessa eleição, o povo vai dar a sua resposta. Você, Mota? Bom, o Fiuza tem razão. As discussões políticas brasileiras parecem zombaria. Na linguagem moderna, parecem zoeira. Olha, eu estava conversando ontem, ou anteontem, com a dona Zefinha, que trabalha aqui no meu prédio, e ela comentava comigo as falas de Lula. Ela é espantada, me perguntou, mas, seu Roberto, como é que tem gente, como é que o Lula acha que ainda tem gente que cai nessa conversa? E aí ela completou, porque os pobres hoje estão todos bem informados, todo mundo tem acesso à informação. E aí fica a pergunta, como é que o Lula, como é que as pessoas que circundam ele, têm ainda a ilusão de que conseguem enganar as pessoas com um projeto político que parece sair do lado no final da década de 70? Eu conversava outro dia, que participava de uma entrevista com a senadora Heloísa Helena, e ela falando da revolta dela com essa onda de bilionários. É uma notícia que saiu recentemente de dois jovens brasileiros que se tornaram bilionários. Foram para o Vale do Silício, na Califórnia, abriram um empreendimento, e se tornaram, acho que um tem 25, outro tem 29, se tornaram bilionários. E a ex-senadora Heloísa Helena destilava revolta com isso. É a história do Elon Musk, que é um empreendedor que saiu do nada, se tornou provavelmente o homem mais rico do mundo hoje, e comprou o Twitter para promover a liberdade de expressão. A esquerda não consegue entender isso. O projeto da esquerda continua sendo um fracasso político, econômico, social e moral. Simbolizado. Eu acho que a gente tem aí um símbolo máximo disso tudo, que foi a defesa que o ex-presidiário Lula fez do jovem que rouba um celular para ir tomar uma cervejinha. E isso acaba no que a gente assistiu há três ou quatro dias atrás, no assassinato do rapaz Renan Silva Loureiro, morto covardemente com quatro tiros por um celular. Esse é o resumo do projeto do PT e do ex-presidiário Lula.